Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras Inveja, autor Pastor Márcio Baladão Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, edição julho de 2008 Introdução Senhor, que o teu Espírito Santo me oriente Para que eu entenda perfeitamente a sua palavra Abro meu coração como terra boa para receber a semente da sua palavra Quero florescer e, assim, ser como árvore plantada junto ao ribeiro de águas Que no devido tempo dá seu fruto e cujas folhas não murcham Em nome de Jesus, amém Embora eu já tenha participado de muitas reuniões de oração Nunca ouvi alguém confessando o pecado da inveja a Deus Esse é um pecado muito sutil, porque ele pode ser disfarçado com facilidade Contudo, a Deus ninguém engana Lúcifer era um anjo de luz cheio de glória e do resplendor de Deus Mas ele se transformou no diabo Exclusivamente por causa da inveja Quando observamos o que acontece no mundo hoje Quando ouvimos falar sobre os conflitos Sobre as guerras A respeito das lutas Das discordas em um casamento Dos conflitos entre funcionários de uma empresa De situações difíceis entre vizinhos Percebemos que existe uma raiz comum a tudo isso Que é a inveja A Bíblia fala muito sobre esse terrível mal E é sobre ela que falaremos neste audiobook A pressão da inveja Então, vi que todo trabalho e toda destreza em obras Provém da inveja do homem contra o seu próximo Também isto é vaidade e correr atrás do vento Eclesiastes capítulo 4, verso 4 Este pecado chamado inveja É um pecado bem escondido Pois você nunca ouviu alguém dizer Eu sou uma pessoa invejosa Muitos já confessaram pecados de mentira De lascivia e muitos outros Todos nós já oramos clamando Senhor, perdoe meus pecados Mas confessar-se invejoso Assumir o pecado da inveja É algo que eu ainda não vi acontecer Preste bem atenção ao que o pregador diz Então, vi que todo trabalho e toda destreza em obras Provém da inveja do homem contra o próximo Também isto é vaidade e correr atrás de ventos Sempre no final do ano Ao próximo ao final do ano As fábricas de automóveis lançam seus novos modelos Esses modelos não são tão diferentes assim Eles colocam apenas alguns itens a mais E acrescentam outros mais sofisticados Entretanto, embora a estrutura seja a mesma As pessoas querem sempre mudar de carro Em todas as propagandas afins Existe uma mensagem subliminar De que você não pode ficar sem aquele novo carro Que possuir o tal automóvel Vale conferir status e poder E, assim, as outras pessoas terão inveja de você Outro apelo com uma mensagem bastante subliminar É referente à moda do vestuário Roupas são apenas roupas Mas a maneira com que as pessoas se vestem É que demonstra a particularidade de cada um Entretanto, muitas pessoas compram roupas Por causa da etiqueta que elas trazem E que lhes confere status Às vezes, a roupa é até mesmo muito feia e esquisita Mas a etiqueta tem nome E é isso que importa para essas pessoas Pois a marca provocará inveja em outras pessoas O texto diz Todo trabalho Então, talvez você até argumente que Dessa maneira nunca haverá progresso Pois como progredir sem trabalho? O trabalho é exatamente necessário Em todas as áreas da nossa vida Mas temos de discernir a nossa motivação Para realizá-lo As escrituras dizem que Todo trabalho e toda destreza em obras Ou seja, aquilo que os homens fazem De maneira efetiva Provém da inveja do homem Contra o seu próximo Também está vaidade correr atrás do vento A pessoa cujo coração é invejoso Será sempre movida pela inveja Em tudo o que ela fizer E essa pessoa nunca será uma pessoa satisfeita Porque sempre haverá algo mais Para ela ambicionar E essa não será uma ambição saudável No sentido de buscar melhoria de vida Mas de querer sempre mais Para ser melhor do que os outros E ter mais do que o seu semelhante A palavra de Deus nos exorta A transformar a nossa maneira de pensar Sendo assim A nossa motivação nunca poderá ser A de provocar inveja nos outros A nossa motivação não pode ser Um sentimento indigno Como a inveja Porque temos de viver Para o louvor da glória de Deus O nosso Pai Quando uma pessoa vive Comparando as coisas que possui Com as dos outros E se comparando com as outras pessoas Ela vive sob pressão Ela acha que somente Quando tiver essas coisas Viverá a plenitude da vida Mas não é assim A realidade é que a plenitude da vida Independe de coisas Porque ela vem exclusivamente de Deus Da presença dele em nossa vida E do nosso relacionamento com ele E isso é o que verdadeiramente conta Certa senhora nutria a grande inveja De uma das suas vizinhas Ela sabia que os passos que a vizinha dava Pois ficava sempre observando o que ela fazia Se a vizinha ia a um determinado supermercado Ela dizia Eu tenho que comprar naquele supermercado também Ela não queria ficar por baixo Se a vizinha comprava uma geladeira Ela não sossegava Enquanto não comprasse uma geladeira igual Só faltava colocar câmeras escondidas Dentro da casa da vizinha Para saber tudo o que ela possuía Para que pudesse ter igualzinho também Certo dia Essa vizinha comprou uma televisão muito grande E instalou uma antena enorme A televisão era muito cara E a tal senhora não possuía dinheiro para comprá-la Então ela comprou uma antena igual Assim, quem passasse do lado de fora da casa Poderia pensar que ela também tinha uma televisão semelhante Infelizmente As pessoas chegam a esse nível de inveja A pessoa que se alimenta da inveja Vive sempre insatisfeita E sempre está a se comparar Não pelos valores da Bíblia Mas firmadas em coisas e status Estabelecidos pela sociedade Por que ele e não eu? A semente do pecado que brotou em Lúciper foi Ele viu Deus no trono Então disse Por que ele e não eu? A raiz da inveja nutre-se exatamente desse pensamento Por que ele e não eu? Esse é um sentimento que destrói pessoas E relacionamentos à medida que vai crescendo Porque é um pecado sutil Oculto O que eu quero que os meus amados ouvintes compreendam É que a inveja alimenta todos os outros pecados Quando uma pessoa se converte e vem para Jesus Ela não mais assalta um banco ou uma joalheria Ou uma casa ou uma pessoa Também não adultera mais E passa a ter um cuidado muito grande Para não tornar a pecar A vida dessa pessoa muda totalmente Por isso Ela não vai estar mais com um copo de bebida nas mãos Ou com um cigarro entre os dedos Ela passa por uma mudança muito grande Entretanto No coração Pode existir o perigo sutil de inveja Estar alojada Em um plano bem profundo Todo fofoqueiro é invejoso Existe um tipo de admiração do fofoqueiro Que Pela pessoa alvo de suas fofocas Mas essa admiração é doentia E se transforma em inveja É a inveja o transforma em fofoqueiro implacável Só o título de amostragem do que a inveja pode fazer E trazer ao coração do homem Tomemos Adolfo Hipster Como exemplo Ele foi sim um grande estadista Que conseguia magnetizar toda uma multidão com seus discursos Contudo Por trás desse magnetismo havia algo terrível A intenção maior de Hitler Era de se sobrepor a todas as nações E o que movia era a inveja Com sua doutrina ariana De estabelecer uma raça única E ao seu modo pura Ele não admitia ninguém que estivesse fora dos seus conceitos E aos seus olhos Os judeus deveriam ser eliminados Pois não se enquadravam com a parte do povo que ele queria estabelecer Um detalhe merece destaque Visto que sobre os judeus permanecia a promessa de ser uma nação E raça eleita Em ração disso Estarem prosperando, se multiplicando E se estabelecendo em várias partes do mundo Hitler se corroía por dentro Pois via esses judeus Essa nação Como uma ameaça real A toda a sua doutrina Na concepção dele Eles precisariam ser eliminados São muitas razões que estão por trás do holocausto Que a história tenta, até hoje Apagar das suas páginas Mas um fato é certo Hitler era movido pela inveja Dela se alimentava e por ela vivia Com tudo isso Quer dizer que ainda que não venha cometer um genocídio como Hitler É de se pensar Quantos já matou em nome da inveja Por ver que você ainda não tem o que os outros tem Não é sem motivo que Salomão Em um dos seus provérbios Advertira que é difícil conter um homem invejoso Cruel é o furor Impetuosa a ira Mas quem pode resistir a inveja? Provérbios capítulo 27 verso 4 É fácil lidar com situações de fúria De ira Mas a inveja é silenciosa E se manifesta de maneira muito sutil É interessante notar Que as tentações para o homem São bem diferentes para as tentações para as mulheres Muitas vezes Aquilo que causa inveja em homem Não tem nenhuma importância para a mulher Por exemplo A maior alegria de um torcedor É quando o time do outro perde Agora Se a alegria é motivada por causa de quê? Por causa de inveja Se um ganha O outro fica furioso Porque ele, não eu Já uma mulher pode ficar com inveja Porque sua amiga comprou uma roupa Que ela estava com muita vontade de comprar Quem pode resistir a inveja? Adão e Eva estavam no jardim do Éden Os dois viviam em amor Todo plano Todo sonho Toda vontade de Deus Tudo estava fluindo de maneira muito bonita Entretanto, nesse inteirinho Chega o tentador e diz a Eva Que se ela comesse o fruto Seria igual a Deus Gênesis capítulo 3 verso 5 Adão e Eva olhavam para Deus Passeavam com ele ao entardecer Os anjos os adoravam Eles viam o poder do Senhor Contudo Quando o tentador disse Que se eles comessem do fruto Serem iguais a Deus Aquela semente da inveja Que estava latente Foi regada pela cobiça Ah Nós vamos ser iguais a Deus Porque ele, não eu Então Se eu tenho um meio Para ser igual a ele Eu vou tomar esse caminho Mas esse caminho Era o da inveja Eles saíram do jardim Eva teve seus filhos Caim e Abel Os dois eram irmãos Filhos do mesmo país Ouviram as mesmas histórias Mas a semente da inveja E da destruição Estava ali Alojada no coração de Caim E quando foi regada Deu origem à dureza Coabitou o homem com Eva Sua mulher Esta Concebeu e deu à luz a Caim Então disse Adquiri um varão Com o auxílio do Senhor Depois deu à luz a Abel Seu irmão Abel foi pastor de ovelhas De Caim lavrador Aconteceu que No fim de uns tempos Trouxe Caim do fruto da terra Uma oferta ao Senhor Abel por sua vez Trouxe das primícias Do seu rebanho E da gordura deste Agradou-se o Senhor De Abel E de sua oferta Ao passo que de Caim E de sua oferta Não se agradou Irou-se Pois sobremaneia era Caim E descaiu-lhe o semblante Gênesis capítulo 4 Versos 1 a 5 Os dois vieram A oferecer ao Senhor As suas ofertas Mas dizem as escrituras Que Deus se agradou Da oferta de Abel Ele se agradou Da motivação E da obediência De Abel Que ofereceu ao Senhor O seu sacrifício O sangue foi derramado Caim por sua vez Não tomou o caminho Que Deus havia orientado Então A fumaça do sacrifício De Abel Subiu ao Senhor Mas a fumaça da oferta Do holocausto de Caim Não subiu E Como dizem as escrituras No verso 5 Irou-se Pois sobremaneira Caim E descaiu-lhe o semblante Ele ficou irado Seu semblante ficou duro E a alegria Foi-se embora Por causa da inveja A maldição da inveja Deus aceitou O sacrifício do seu irmão E a fumaça Do sacrifício dele Sobe E a do que Eu ofereço não Ele ficou duro Insensível Implacável Mas o Senhor Deus Com muito carinho Lhe disse Então Lhe disse o Senhor Por que andas irado E por que descaiu O teu semblante Se procederes bem Não é certo Que serás aceito Se todavia Procederes mal Eis que o pecado Jaza a porta O seu desejo Será contra ti Mas a ti Cumpre dominá-lo Gênesis capítulo 4 Versos 6 e 7 Se você alimenta a inveja Ela cresce cada vez mais Mas se você não se alimentar Ela morrerá de fome Quando existe a inveja A pessoa não muda o foco Ela só fala sobre aquilo Porque isso incomoda Porque isso está dentro dela Caim não pensava em outra coisa Porque a inveja Estava lançando suas raízes E cada vez mais Sugando todo o sentido Da sua vida Disse Caim e Abel Seu irmão Vamos ao campo Estando eles no campo Sucedeu que ele se levantou Caim contra Abel Seu irmão E o matou Gênesis capítulo 4 Verso 8 A pessoa que é alvo Da inveja de alguém Nem sempre sabe O que é Muitas vezes Os próprios amigos conhecidos Podem nutrir a inveja Você não terá inveja De uma pessoa Que não conhece Ou que mora Do outro lado do mundo Você poderá ter inveja Do seu vizinho De um parente Seu Ou daquela pessoa Muito chegada Vamos ao campo Estando eles no campo Sucedeu que ele levantou Caim contra Abel Seu irmão E o matou O campo é um lugar bonito Cheio de flores Mas naquele exato momento Ele se transformou Em um palco de terror Onde Caim Matou seu irmão Abel estava ali E não sabia de nada Do que se passava No coração do seu irmão Mas Caim Rangia os dentes Isso Porque a vitória O sucesso de Abel O incomodava Eu fico imaginando Aquele momento Quando Caim Começou a agredir seu irmão Abel deve ter perguntado Para ele Meu irmão Por que você está fazendo isso O que eu lhe fiz A inveja era tanta Que cegou a Caim E finalmente Ele mata Abel Caim pisa sobre ele E bate no peito Eu venci O motivo da minha inveja Morreu Disse o senhor a Caim Onde está Abel Teu irmão? Ele respondeu Não sei Acaso sou tutor Do meu irmão? E disse Deus Que fizeste? A voz do sangue Do teu irmão Clama da terra a mim És agora Pois maldito Por sobre a terra Cuja boca se abriu Para receber Das tuas mãos O sangue Do teu irmão Gênesis capítulo 4 Versos 9 a 11 Onde está Abel? Muitas vezes A pessoa acha Que matando Aquele que lhe causa Inveja O problema Estará resolvido Porém A situação Continua a mesma A inveja Continua ali Firme Onde está? Onde está Abel Seu irmão? Você o sepultou Mas você não consegue Seputar a lembrança Você não conseguirá Seputar De forma alguma A motivação Do ato cometido Onde está Abel Teu irmão? Ele respondeu Não sei Acaso Sou eu tutor Do meu irmão? Deus então Começa a falar Que fizestes? A voz do sangue Do teu irmão Clama da terra a mim Verso 11 És agora Pois malditos Por sobre a terra Caim Que tinha tudo Para dar certo Na vida No entanto Deu um Em caminhos De morte Provérbios Capítulo 14 Verso 12 As pessoas Chegam As raias Da violência Como acabamos De ver Na palavra De Deus O próprio irmão Uma pessoa Tão chegada Tão junta Mata o outro Por causa Da inveja Eu já ouvi Muitas histórias As mais absurdas Que você possa imaginar Há algum tempo Eu estava Em uma cidade E fui jantar Com uma família Muito bonita O casal E os filhos Viviam Em perfeita harmonia Tempos depois Voltei daquela Mesma cidade E fiquei sabendo Que aquele homem Tinha se separado Da mulher Fiquei estarrecido Com o ocorrido Por causa da inveja Ele havia se enamorado De outra mulher Mais jovem E muito bonita Como uma miss Estava agora com ela Esse homem Veio me procurar E contou Minha história Ele disse Pastor Desde que eu Abandonei minha mulher E fiquei com a outra Eu me tornei Impotente Toda conquista Do invejoso Dá em erro Livre da inveja O capítulo 17 De Gênesis Vemos a história De José Toda família grande Tem um filho Que é o caçula O caçula É normalmente O mais paparicado Porque quase sempre Ele é o filho Da velhice Jacó tinha 10 filhos E o caçula Se chamava José Jacó comprava roupas Para o filho Mas a roupa de José Era mais bonita Toda listrada E os irmãos Passaram a nutrir A inveja de José Eles ficavam irados Com o carinho Do pai por José E bravejavam Tudo é de José Tudo é ele Tudo nesta casa É para José Mas José Lê contava histórias E também seus sonhos Atávamos feixes No campo Eis que o meu feixe Se levantou E ficou em pé E os vossos feixes O rodeavam E se inclinavam Perante o meu Então lhe disseram Seu irmão Reinarás com efeito Sobre nós E sobre nós Dominarás realmente E com isso Tanto mais odiavam Por causa dos seus sonhos E das suas palavras Teve ainda outro sonho E o referiu A seu irmão Dizendo Sonhei também Que o sol A lua E as onze estrelas Se inclinavam Perante mim Contando ao seu pai E aos seus irmãos Repreendeu o pai Ele disse Que sonho é este Que tiveste Acaso Viremos Eu e tua mãe E teus irmãos A inclinar-se Perante ti Em terra Seus irmãos Lhe tinham ciúmes O pai No entanto Considerava o caso Consigo mesmo Gênesis capítulo 37 Versos 7 a 11 Você conhece a história José tinha 17 anos O seu coração Era limpo Bonito diante de Deus O pai havia mandado José Levar comida Para os irmãos Mas quando ele chegou Ao local Não viu os irmãos ali Ele poderia ter voltado Mas não Ele procurou Até saber o local Onde os irmãos estavam E foi até lá Quando ele se aproximou Os irmãos disseram Lá vem aquele sonhador Vamos matá-lo Gênesis capítulo 37 Versos 19 e 20 José José inocentemente Foi se aproximando Mas seus irmãos Que estavam com muita raiva E cheios de inveja O agarraram José não estava entendendo Nada do que estava acontecendo Afinal Aqueles eram seus irmãos E não seus inimigos Eles dormiam Sob o mesmo teto E comiam da mesma comida Mas a inveja Fez com que os dez irmãos O lançassem dentro De uma cisterna vazia José Ali naquela cisterna Nem sabia o que estava acontecendo Antes de jogá-lo na cisterna Eles tiraram sua túnica Talar Que seu pai lhe havia dado Um dos motivos da inveja Estava ali Aquela roupa Que lhes provocara Tal sentimento Tiraram a túnica de José Mataram o animal Derramaram o sangue Sobre ele Sobre aquela roupa E teceram um terrível plano Vamos dizer Que uma fera selvagem Matou o nosso irmão E o problema Estará resolvido Uma mentira Nunca resolve E nem resolverá Problema algum Enquanto faziam isso Um outro irmão Cheio de compaixão Tirou José De dentro da cisterna Passava por ali Uma caravana De medianitas Que levava escravos Então Seus irmãos O venderam como escravo Por trinta moedas José foi levado Para o Egito Como escravo A reação de José Sempre foi a reação De uma pessoa Que confia no seu Deus Senhor Minha vida está Em tuas mãos E eu não vou permitir Que a inveja Destrua minha vida Eu não vou reagir Segundo os meus irmãos O ódio Não vai fazer parte Da minha história Em razão da sua fé E da sua obediência A Deus José foi levado Aos trinta anos Para o trono do Egito Mas antes Durante treze anos Ele amargou Todo tipo de sofrimento De calúnios E abandono Ele ficou treze anos Preso Até que subiu Ao trono do Egito Muito tempo depois Quando os irmãos Foram ao Egito Em busca de comida José poderia ter dito Chegou a minha vez A minha vingança Está preparada Mas não foi essa A reação dele Quando José Tinha tudo Para se vingar Dos seus irmãos A palavra de Deus Conta que Ele começou a chorar E ele chorava Compulsivamente Era um pranto Tão forte Que as pessoas Começavam a ouvir José disse Vocês intentaram Mal contra a minha vida Mas Deus Tinha um plano Para mim E eu estou aqui A crise A crise não desenvolve O nosso caráter Ela apenas Revela o nosso caráter São as situações Da vida Que revelam Que somos Naquela hora José poderia estar Com o coração Cheio de amargura E querer se vingar Mas ele não fez isso Ele sabia Que o seu lugar E toda a sua vida Estava nas mãos Do Deus O Pai Quantas pessoas Hoje Por não ter Essa compreensão Entram por caminhos Que as desestabilizam Totalmente Ou até a levam A morte Pessoas que abandonaram O rebanho do Senhor Por qualquer coisa E entram por caminhos De destruição Ao observar A vida de José Percebemos que Ele foi um homem Que não nutriu inveja Em nenhum momento De sua vida Ele não permitiu Que o veneno Da inveja Chegasse a sua alma Em 1 Samuel Capítulo 18 Lemos a história De Davi e Saul Saul tinha tudo Para dar certo Quando foi escolhido Ele era o mais bonito De Israel Ele teve a bênção O favor Estava no trono Ele era o rei Enquanto Davi Era um simples Pastor de ovelhas Estava ali Cumprindo as ordens Do rei O que o rei O mandava fazer Davi fazia Ele ia Para as guerras Lutava como um vencedor Mas a semente Da inveja Começou a dominar O coração de Saul Então Houve uma ocasião Que suscitou inveja No coração de Saul Vindo Saul E seu exército E voltando também Davi De ferir os filisteus As mulheres De todas as cidades De Israel Saíram ao encontro Do rei Saul Cantando e dançando Com tambores Com júbilo E com instrumentos De música As mulheres Se alegravam E cantavam Alternadamente Diziam Saul Friu As seus milhares Porém Davi As seus dez milhares Então Saul Se indignou muito Pois essas palavras Lhes desagradavam Ao extremo E disse Dez milhares Deram elas A Davi E a mim Somente milhares Na verdade Que lhe falta Senão o reino Daquele dia em diante Saul Não via Davi Como bons olhos Primeiro a Samuel Capítulo 18 Versos 6 a 9 Daí por diante Vamos encontrar Saul perseguindo Davi Que estava ali Querendo cumprir Tudo o que o rei mandava Por causa da inveja Saul tentava De todas as maneiras Destruir Davi Saul tentava Aniquilar Davi E a motivação Era a inveja Porque as mulheres Cantaram Davi Matou dez milhares E eu só milhares Isso motivou O crescimento Da inveja Em seu coração Existe uma coisa Que os homens Buscam muito Que é o reconhecimento Um problema muito forte Na questão da inveja Do homem Chama-se reconhecimento A mulher já é mais doce E não tem tanta Preocupação assim Nessa área Apesar de ela Também precisar Ser reconhecida A tentação do homem É diferente Da tentação da mulher É muito difícil Um homem sentir Inveja do outro homem Por causa de um sapato Ou de uma roupa Algo que é problema Para o homem Pode não ser O mesmo problema Para a mulher Na questão do reconhecimento Aquilo que para ele É terrível É Porque ele Não eu Com as mulheres É mais ou menos assim Porque elas estão Cantando desse jeito Porque estão agindo Desta maneira Quando alguém É colocado como chefe De determinado trabalho Os outros homens Ficam com inveja Mas a maioria das mulheres Sabe administrar isso Muito bem Elas dizem Bem Que bom para ele Ou trabalhar Para que um dia Chegue a minha vez Não tenhas inveja Do homem violento Nem sigas Nenhum dos seus caminhos Provérbios Capítulo 3 Verso 31 Homem violento É aquele que abre Caminho na força Ou seja Que conquista As coisas no braço Ele faz por ele mesmo A Bíblia diz Que o homem Não pode receber Coisa alguma Se do céu Não lhe for dada João capítulo 3 Verso 27 Nós só temos O que Deus nos dá Tudo o que conquistamos Pisamos no outro Nós não temos Não vamos Perder o que Deus Nos dá Mas aquilo que é Conquistado com violência Não vale a pena Deus diz Não tem invejas Do homem violento Nem sigas Nenhum dos seus caminhos Não inveja os arrogantes Com efeito Deus é bom Para com Israel Para com os de coração limpo Quanto a mim Porém Quase me resvalaram os pés Pouco faltou Para que se desviasse Os meus passos Pois eu invejava Os arrogantes Ao ver a prosperidade Dos perversos Para eles Não há preocupações O seu corpo O seu corpo É sadio e snédio Não partilham Das canseiras Dos mortais Nem são afligidos Como os outros homens Daí A soberba Que os singe Como um colar E a violência Que os envolve Como um manto Os olhos Os olhos saltam A gordura Do coração Brotam Lhes fantasia Montejam E falam Maliciosamente Da opressão Falam com altivez Contra os céus Desandam A boca E a sua língua Percorre a terra Por isso O seu povo Se volta Para eles E os que tem Por fonte De que se bebe Há largos sorvos E diz Como sabe Deus Acaso há conhecimento No altíssimo Eis que são estes Os ímpios E sempre tranquilos Aumentam suas riquezas Com efeito Inutilmente Conservei Puro o coração E lavei as mãos Na inocência Pois de contínua Sofringido E cada manhã Castigado Se eu pensara Em falar tais palavras Já aí Teria traído A geração Dos teus filhos Em só refletir Para compreender isso Achei muito pesada A tarefa para mim Até que entrei No santuário de Deus E atinei Com o fim deles Tu certamente Os pões Em lugares escorregadios Os faze cair Na destruição Como ficam De súbito Assolado Totalmente Aniquilados De terror Como ao sonho Quando se acorda Assim ó Senhor Ao despertares Desprezarás A imagem deles Quando o coração Que se amargou E as entranhas Se comoveram Eu estava Embrutecido E ignorante Era como Irracional A tua presença Todavia Estou sempre contigo Tu me seguras Pela minha mão direita Tu me guias Como o teu conselho E depois me recebes Na glória Quem mais Tenho eu No céu Não há outro Em que eu Me comprasa Na terra Ainda que a minha Carne e o meu coração Desfaleçam Deus é a fortaleza Do meu coração E a minha herança Para sempre Os que se afastam De ti Eis que perecem Tu destróis Todos os que são Infiéis Para contigo Quanto a mim Bom estar junto a Deus No Senhor Deus Põe o meu refúgio Para proclamar Todos os seus feitos Salmos Capítulo 73 Verso 1 a 28 Observe que o drama O drama de Assaf Que escreveu Esse salmo Não é diferente Do drama De muitos Talvez seja O drama Ao ver uma pessoa Que não tem Nenhum referencial De pureza De justiça E de fé Uma pessoa desqualificada Então A inveja Começa a tomar Conta do seu coração E ele disse Quanto a mim Porém Quase me resvalaram Os pés Pois pouco faltou Para que se desviasse Os meus passos Pois eu Invejava os arrogantes Ele continua Descrevendo Como eles vivem Parece que Tudo dá certo Para eles Enquanto que Para mim Que sou íntegro E estou na casa De Deus Parece que as coisas Não chegam assim Tão facilmente Talvez você tenha Um colega de escola Que esteja vivendo De maneira contrária Aos princípios do Senhor Mas que ganha Um buquê de flores No dia dos namorados Você porém Que está guardando A sua virgindade Sua pureza Ganha apenas um sonho Existem os momentos Do quase Em nossa vida Quanto a mim Quase Quase acabei Quase me desviei Quase deixei Tudo para trás Quase deixei Meus princípios Quase Mas há um momento Em que o salmista Disse Até que entrei No santuário de Deus E atinei Com o fim deles Salmo 73 Verso 17 Na nossa vida Como termina Que de verdadeiramente Conta Jesus Cristo disse Pois que aproveitará O homem Enganhar o mundo inteiro E perder a sua alma O que dará ao homem Em troca da sua alma Mateus capítulo 16 Verso 26 Tu certamente O pões Em lugares escorregadios E os faz E caírem na destruição Como ficam de súbito Assolados Totalmente aniquilados De terror Como ao sonho Quando se acorda Assim, ó Senhor Ao despertares Desprezarás As imagens deles Quando o coração Se me amargou E as entranhas Se me comoveram Eu estava embrutecido E ignorante Era como irracional A tua presença Salmo 73 Verso 18 A 22 Quando uma pessoa Entra pelo caminho Da inveja Ela fica Transtornada E embrutecida Somente ela Tem razão E ninguém mais Tem direito algum Mas Ele diz Todavia estou Sempre contigo Tu me seguras Pela minha mão direita Salmo 73 Verso 23 Quando estamos Em sintonia Com o Senhor E o sentimento De inveja Não toma conta De nós Podemos dizer Com toda a força Do nosso coração Tu sempre estás Comigo E o melhor Da minha vida É a tua presença O melhor Da nossa vida É a presença Do Senhor A maior riqueza Que possuímos É o Senhor Já dissemos Que a inveja Das mulheres É diferente Da dos homens O grande problema Das mulheres Para o terreno Fértil No coração Delas É a competição Na década De 30 Quando a bolsa De valores De Nova York Quebrou Foi um caos Total Todas as ações Não valiam Mais nada Entretanto As únicas ações Que mantiveram Seus preços E com a tendência A subir Não foram as ações Das indústrias De remédios Ou de brinquedos Mas sim a indústria Dos cosméticos Pode ter a crise Que for Mas a mulher Se esforça Para comprar um batom Um perfume Ou uma tintura De cabelo Há algum tempo Eu fui a uma determinada Igreja E achei muito interessante O que acontecia ali Que em nossa igreja Nós somos muito simples Mas ali Naquela igreja O que muito me impressionou Foi o fato De que as mulheres Iam para a igreja Arrumadas Como se fosse A um casamento Todas elas Viam maquiadas Produzidas Para se você fosse A casa delas Veria que Muitas delas Moravam em dois cômodos Elas comiam mal Moravam mal Mas andavam Como se tivessem Um desfile Por quê? Porque o grupo Promove isso Podemos observar Que a moda muda Há uns anos atrás Todas as mulheres Usavam lenço na cabeça Hoje Ninguém mais usa A moda muda E todas as mulheres De modo geral Acompanham Porque não podem Ficar para trás Disputa familiar No livro de Gênesis No capítulo 30 Há uma disputa Entre duas irmãs Uma chamada Raquel Uma jovem doce Muito bonita E sua irmã Que se chamava Lia É a história de Jacó Que queria se casar Com Raquel Mas acabou se casando Com Lia Vendo Raquel Que não dava filhos A Jacó Teve ciúmes De sua irmã E disse a Jacó Dá-me filhos Senão morrerei Então Jacó Seirou contra Raquel E disse Acaso estou eu Em lugar de Deus Que o teu ventre Impediu de frutificar Respondeu ela Eis aqui Bila Minha serva Coabita com ela Para que dê a luz E eu traga filhos Ao meu colo Por meio dela Assim Lhe deu a Bila Sua serva Foi mulher E Jacó A possuíam Bila concebeu E deu a luz A um filho A Jacó Então disse a Raquel Deus me julgou E também me ouviu A voz E me deu um filho Portanto Lhe chamou Dan Concebeu outra vez Bila Serva de Raquel E deu a luz O segundo filho A Jacó Disse Raquel Com grandes lutas Tenho competido Com a minha irmã E logrei prevalecer Chamou-lhe Pois Naftali Vendo Lia Que ela mesma Cessara de conceber Tomeu também A Zilpa Sua serva E lhe deu A Jacó Para a mulher Zilpa Serva de Lia Deu a Jacó Um filho E disse Afortunada Eu lhe chamo Gadi Depois Zilpa Serva de Lia Deu a segundo filho A Jacó Então disse Lia É a minha felicidade Porque as filhas Me terão porventurosas Ele chamou Acer Foi Rubem Nos dias de ceifa De trigo E achou Mandágoras No campo E trouxe A Lia Sua mãe Então Disse Raquel A Lia Dá-me Das mandágoras Do seu filho Respondeu ela Achas pouco A me teres Levado o marido Tomaras também As mandágoras Do meu filho Disse Raquel Ele te possuirá Esta noite A troco Das mandágoras De teu filho A tarde Vindo Jacó Do campo Saúl Ao encontro De Lia Ele disse Esta noite Me possuirás Pois eu te aluguei Pelas mandágoras De meu filho E Jacó Lá naquela noite Coabitou com ela Ouviu Deus A Lia Ela concebeu E deu a luz A quinto filho Então disse Lia Deus me recompensou Porque dei A minha serva O meu marido E chamou-lhe Isaacar E Lia Tendo concebido Outra vez Deu a Jacó O sexto filho Ele disse Deus me concedeu Excelente Dote Desta vez Permanecerá comigo Meu marido Porque lhe dei Seis filhos Ele chamou Zebulon Depois disso Deu a luz A uma filha Ele chamou Dinah Lembrou-se Deus de Raquel E ouviu-a E a fez fecunda Ela concebeu E deu a luz Um filho E disse Deus me tirou O meu vexame Ele chamou José Dizendo Dê-me o senhor Ainda outro filho Tendo Raquel Dado a luz A José Disse Jacó Alabão Permite-me Que eu volte Ao meu lugar E a minha terra Dá-me meus filhos E as mulheres Pelas quais eu te servi E partirei Pois tu sabe Quanto E de que maneira Te servi Gênesis capítulo 30 Verso 1 a 26 Nós vimos Nesse texto A disputa Das duas irmãs E a motivação Dessa competição Foi a inveja Os maiores conflitos Que Moisés teve Durante os 40 anos Conduzindo o povo Pelo deserto Não foi tanto Com o povo Mas foi exatamente Com a sua liderança Porque os seus próprios Irmãos Miriam e Arão Chegaram e diziam Por que é só Moisés Por que não nós E disseram Porventura Tem falado o senhor Somente por Moisés Não tem falado Também por nós O senhor o ouviu Números capítulo 12 Verso 2 O salmo 106 Descreve algumas lutas Frutos da inveja E todo ele Fala sobre a ingratidão Mas vamos meditar Apenas nos versículos 13 ao 16 Cedo porém Se esqueceram Das suas obras E não lhe aguardaram Os desígnios Entregaram-se A cobiça No deserto E tentaram Adeus Na solidão Com seu Deus O que pediram Mas fez Definhar-lhes A alma Tiveram inveja De Moisés No acampamento E de Arão O santo do senhor Quantas histórias Tristes Nós conhecemos De pessoas da igreja Que se levantaram Contra seus líderes Motivadas Pela inveja Algumas chegaram A tirar o pastor Da igreja E as pessoas Que fez o complô Assumem o pastorado Mas Dentro de pouco tempo Ele vai vendo Aquela igreja Se definhar Ele vai se definhando Até que feche as portas Nós somente temos O que Deus nos dá Nos livros do Pentateuco Principalmente no livro De Êxodos e Números Nós vemos como Moisés sofreu As pessoas sempre Questionaram suas atitudes Sendo que ele Estava fazendo apenas A vontade do senhor As pessoas Estavam curtindo A inveja Ah Vamos tirar ele dali Ele está se achando maior Vamos colocar o outro E quantas vezes Essa história Tem se repetido Nos dias de hoje Nós sabemos Que quem levou Jesus à cruz Não foram os judeus Tampouco foram os romanos Mas foram os nossos pecados E dentre eles Qual o pecado Que estava ali No topo E que levou Jesus à cruz Jesus estava em pé Ante o governador E este o interrogou Dizendo És tu O rei dos judeus Respondeu ele Jesus Tu o dizes E sendo acusado Pelos principais Dos sacerdotes E pelos anciões Nada respondeu Então Ele perguntou Pilatos Não houve Quantas acusações Te fazem Jesus não respondeu Nenhuma palavra Vindo a isto Admirar-se Grandemente o governador Ora Por ocasião da festa Costumava o governador Soltar ao povo Um dos presos Conforme eles quisessem Naquela ocasião Tinham eles Um preso muito conhecido Chamado Barrabás Estando pois O povo reunido Perguntou-lhes Pilato A quem quereis Que eu vos solte A Barrabás Ou a Jesus Chamado Cristo Pois sabiam que Por inveja O tinham entregado Mateus capítulo 27 Versos 11 A 18 Pilato sabia Que os sacerdotes Tinham inveja de Jesus Ele sabia Que eles manipularam A multidão Para que gritasse E soltasse Barrabás E que Jesus Fosse crucificado Pilato sabia Que tinha sido Por inveja O livro de Esther Fala de um homem Invejoso Chamado Ramã Que curtia Uma inveja Doentia por Mordecai Lendo a história No livro de Esther Podemos ver Como aquele homem Tão amargo Fez com que as coisas Mudassem de forma Tão terrível Conclusão Eu quero concluir Dizendo quatro coisas Que é a raiz Desse problema E como nos libertar Dele Primeiro Você precisa ter Uma compreensão Sobre você A primeira raiz É que Normalmente A pessoa tem Uma imagem Distorcida Dela mesma Muitas vezes Ela não gosta De si mesma Ela se olha No espelho E diz Deus errou Tudo em mim E acertou Tudo no outro Veja o exemplo De Saul Ele era um homem Bonito Forte Mas quando ele foi chamado Estava escondido No meio das bagagens Ou seja Ele não se valorizava Não gostava dele mesmo Tinha uma imagem Errada De si próprio A inveja Encontrou todo espaço Que precisava Na sua vida Segundo Orgulho Outra raiz Que leva A inveja É aquele sentimento De orgulho É quando nós Nos vemos Além do que somos Quando dizemos Eu mereço Ou eu sou bom mesmo Tudo que tenho É pelos meus próprios méritos Isso é orgulho Quando a pessoa Tem orgulho No coração A semente da inveja Encontra um terreno Propício para crescer Terceiro Não conhecer Deus Outra raiz É não compreender Ou a imagem Distorcida de Deus Quando a pessoa Não tem o conhecimento Da justiça de Deus De que Deus É um Deus fiel Essa pessoa Começa a dizer Deus é justo Com os outros Mas não é justo Comigo É quando ela Começa a fazer Comparações E a perguntar Por que Deus Está abençoando Aquele ou outro E não me abençoa Deus é injusto E quando a pessoa Passa a questionar A justiça de Deus É muito triste Mas quando você diz Deus me ama É muito diferente Quarto O medo A inveja Brota no coração Da pessoa Que tem medo Ela brota no coração Daquela pessoa Insegura Que não consegue Descansar Nas promessas Do Senhor A palavra diz Que no amor Não existe medo Antes o perfeito amor Lança fora o medo Ora O medo Produz tormento Logo Aquele que teme Não é aperfeiçoado No amor Primeiro João Capítulo 4 Verso 18 Como responder A uma pessoa Que você sabe Que sente inveja De você Não provocando Inveja Nessa pessoa Não nos deixemos Possuir de vanglória Provocando uns aos outros Tendo inveja Um dos outros Gálatas Capítulo 5 Verso 26 Não provoque Ser irmão É a graça De Deus Que temos que ministrar Sobre as pessoas Se você tem uma casa Diga Esta casa Foi um milagre De Deus Na minha vida Se você tem um carro Diga Este carro Foi um milagre De Deus Na minha vida Se você se casou Fale Do seu casamento Foi um milagre De Deus Quando você atribui Todas as coisas Todos os feitos Todos os milagres A Deus Dando-lhe glória De vida Tudo flui Na sua vida Nós precisamos Evitar o manipulador A Bíblia diz que Para fugirmos Do homem contencioso Do homem invejoso Porque a inveja É mais cruel De toda a fúria Cruel é o furor É impetuosa a ira Mas quem pode Resistir a inveja Provérbios Capítulo 27 Verso 4 Não provoque De maneira nenhuma Ciúmes ou inveja Nos outros Mas deixe o seu coração No coração de Deus Ou nosso Pai Não tenha medo O Senhor É a minha luz É a minha salvação De quem terem medo O Senhor É a fortaleza Da minha vida A quem temerei Salmo 27 Verso 1 Você está guardado Pelo Senhor Portanto Descanse nele Abençoe os invejosos Abençoe aqueles Que te maldizem Porque a palavra De Deus diz que Abençoarmos E não amaldiçoarmos Seja assim Um abençoador Vimos que o pecado Começou no coração De um anjo Esse anjo Era um anjo De luz Lúcifer Tudo começou Por causa da inveja Toda a destruição Repousa sobre a inveja Veja sua vida Como um milagre De Deus Quem sabe Você não esteja sofrendo Por causa da inveja Que nesta hora Haja arrependimento No seu coração E você começa A deixar Jesus Cristo Ser o Senhor Pleno na sua vida Existe necessidade De virar as costas Para esse pecado Que nos leva A destruir as pessoas Que amamos Volte-se para o Senhor Te convido A fazer essa oração Senhor Jesus Vê se há em mim Algum caminho mau E guia-me Pelo caminho eterno Salmo 139 Verso 24 Se eu tenho abrigado A inveja em minha vida Eu quero me arrepender Lava o meu coração Toma posse Do seu perdão Pelo sangue de Jesus Que as minhas motivações Todas elas Possam refletir O seu amor Pai Que na minha vida Eu não tenha nada Que seja uma conquista Motivada pela inveja Eu quero Senhor Ter apenas O que o Senhor me der E eu lhe agradeço Porque o Senhor Tem me dado tanto E eu louvo por isso Senhor Eu reconheço Que os seus caminhos São mais altos Do que os meus caminhos Eu sou o que Sua palavra diz Que eu sou Por isso Ó Deus Eu não tenho inveja Porque o meu coração É alvo da tua bondade Eu posso O que a tua palavra Diz que eu posso E tenho O que a tua palavra Diz que eu tenho E isso me basta Eu quero que Jesus Reine em meu coração Que a minha vida Seja simples E os meus valores Sejam os valores Da sua palavra Por isso Senhor Quero ser uma pessoa Inspirada para o meu próximo Que as pessoas Possam ver a sua presença Em mim Que elas saibam Que é a sua graça Que faz com que eu seja O que eu sou Em nome de Jesus Amém Deus abençoe Pastor Márcio Valadão Deus abençoe